E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui na minha conta principal Tô aqui subindo novamente, né, cheguei a cair pra 4 mil troféus por causa da temporada Já tô com 4,200 e já tô aqui com alguns baúzinhos pra abrir E vou até abrir alguns aqui antes Bom, vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui Morceguinhos e mago, beleza? E agora o baúzinho da coroa, né rapaziada? Hoje eu tô no meu celular, no meu iPhone E vamos que vamos galera Gemas, esqueletos, Tesla e flashes Ah, tem mais uma aqui Três mon... oito cartas das três mosquiteiras, essa foi boa Beleza, mas é o seguinte galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Deixa eu até botar pra abrir esse baú gigante aqui Porque é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje Estamos aí com este desafio aí Vamos ver esse desafio aí Da Fornalha, esse mini desafio da Fornalha Onde se nós conseguirmos seis vitórias Nós acumulamos aí alguns prêmios Que são aí dados por conta de ganhar esse desafio, né Que são cartas da Fornalha É... a Fornalha não é... a minha não é tão forte assim Então por isso eu resolvi jogar pra poder melhorar e ganhar mais cartas Beleza? Da Fornalha Então, falta uma vitória, eu tô invicto por enquanto Cinco vitórias, nenhuma derrota Tô com um deck muito diferente do que eu jogo É um deck que eu não costumo jogar E por isso eu achei bacana trazer pra vocês esse deck, beleza? Esse deck aqui é o que eu tô usando É Fornalha, Corredor, Executor, Gangue de Goblins É... Espírito de Gelo Tronco É... Tornado E Relâmpago Eu não utilizo esse deck Quem sabe aí, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de deck pesado Mas, nesse desafio, deu perfeito E eu consegui utilizar de uma forma bacana E tô conseguindo me dar bem, cara De repente eu testo ele também no multiplayer depois, beleza? Mas esse é o deck E vamos lá, vamos tentar fechar esse desafio aí Ganhar essa sexta vitória Ganhar mais umas cartinhas Que são mais quinze cartas Eu acabei de pegar dez Tinha pego cinco também antes E aí agora, fechando essa aqui Eu consigo pegar quinze e mais o baú Então vamos lá Temos aí chance pra ganhar tranquilamente, beleza? Então vamos lá Partiu, jogaram uma aqui É nóis, vamos lá É, galera Deu ruim de novo Deu ruim de novo Eu tô muito nervoso Se eu perder mais um Eu vou quebrar esse celular, mano Eu vou quebrar Eu vou atacar na parede, mano Isso é louco Eu não quero nem ver, mano Não quero nem ver Agora é a hora, galera Agora é a hora Acabei de clicar, batalhar Tem que ganhar, mano Tem que ganhar Porque senão o negócio vai ficar louco, irmão Eu vou tacar isso aqui na parede, mano Nossa, mano Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Eu vou tacar esse celular na parede, mano Se eu perder isso daqui, cara Pelo amor de Deus, mano Agora tem que ganhar Agora tem que ganhar Não é possível Cinco zero Ir pra cinco dois Não é possível, cara Beleza Vamos lá Vamos lá É a famosa maldição A maldição da gravação, mano Vamos lá Vamos lá Prestar atenção aqui pra fazer direitinho E vamos que vamos, né Vamos que vamos Boa Beleza Tá Tirou bastante ali, hein Caraca Vamos lá Vamos lá Morre, morre, morre Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que tá enroscado aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Agora é o contra-ataque, hein Agora é o contra-ataque Vai, moleque Vai, zica da balada Vai, zica da balada Nossa Vai lá Bate lá Bate lá Bate lá Bate duas Bate duas Uma Uma só Uma só Nossa, duas, mano Duas Bateu duas vezes Boa Gostei, gostei Já gostei Bateu duas vezes Já gostei Tá Beleza Conseguimos virar um pouquinho Mas ainda tá enroscado, galera Tá enroscado Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, hein Vamos lá Deixa eu ver como vai ser aqui, hein Cara, como eu queria, meu Como eu queria Ai, caraca Não era isso que eu queria fazer Meu Deus Vamos, vamos, vamos Tá, mas tá indo Tá indo, tá indo Tá indo bem, tá indo bem Vamos lá, vamos botar de novo aqui nosso Nosso fornalheira ali, ó E vamos colocar ali Vamos tentar derrubar tudo ali Agora vai, agora vai, agora vai Ai, 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 ai Logo, logo Boa Beleza Beleza Travar tudo ali Travar tudo aqui, ó Beleza Dá dano, dá dano, dá dano, dá dano Não, não, não Duas vezes não Duas vezes não Só uma Boa Beleza Tá, travei com fornalheira de novo E vamos que vamos Vamos lá Agora a gente precisa levar isso daqui Agora vai levar, mano Agora não tem como fazer, mano Agora não tem como Como perder isso aqui, mano Pelo amor de Deus Vamos, 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 vamos Agora já foi, mano Agora vou mandar um obrigado E finalizando pra vocês Mais um desafio Ufa Vou te falar Não foi fácil essa última vitória Eu ganhei cinco Foi lindo, cara Pronto Uma paulada só Cinco seguida Tal E aí na hora de gravar Perde duas É uma beleza, galera Mas beleza Conseguimos fechar o desafio Conseguimos a sexta vitória Ufa E vamos ganhar ali o baúzinho E recoletar aqui A nossa As nossas quinze cartinhas Da fornalha Então Vou coletar aqui Coletando as quinze cartas da fornalha Beleza E agora vamos abrir aqui nosso baú Imagina se vem uma carta boa Normalmente não vem, né Mas beleza Vamos lá Goblins Mais cabana de goblins Mais Goblins lanceiros Essa é a realidade De um desafio De um mini desafio De Fornalha Olha isso É A situação é complicada, galera Não deu certo Muito bom Bom Deu certo porque eu ganhei Mas Ganhei Desafio cumprido Mas Não foi o que a gente esperava Esperava uma cartinha melhor, né Mas é isso aí, rapaziada Conseguimos finalizar em mais um torneio Isso que vale E é isso aí Logo mais eu volto com mais coisas E não esqueçam De Comprar seu ingresso Pra participar da grande festa De youtubers de Clash Royale Dia 22 agora Lá No Estação Marquês, galera Aqui embaixo na descrição tem o link É só clicar lá Já ir pra lá E comprar seu ingresso Comprar VIP Que na faixa tem Açaí Refrigerante E sorvete pra gente E além de tudo Você vai ficar perto da gente Pra poder tirar foto Mandar mensagens pra gente A gente vai autografar Vai ser da hora, rapaziada Então é isso aí Um abraço É nóis Se inscreve no canal Fui!